Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva Cerebral. Eu sou o Leandro Carlos que está no ar, mais um Cerebral Life. Então já sabe, aperta o botão em gostei e vamos começar na ação T-Brazer. O watch fala por mim em português e a legenda em inglês. O Cerebral foi o convidado especial da estreia da série da Revolte TV. E o Cerebral foi perguntado se estava namorando um solteiro. Veja a resposta. Então por favor, se você ainda não deixou o like, já deixe um like e vamos passar o vídeo agora. Vamos! Você é um single? Eu sou um single com a garota. O que? Peraí, não! O que é que isso consistiu? Então o dia de valentina está chegando, então você pode ter dois, três, quatro, como... Há rules para esse tipo de coisa? Eu vou pegar o último ato! O tema do show foi o dia do namorado e como ele pode ser tóxico. E para assistir o show completo com o Cerebral, é só ir no canal da Revolte no YouTube. Cerebral estava tão feliz, é muito bom ver ele assim. Felicidade, lenda viva! E aí, vocês gostaram de ver o Cerebral? Então deixe sua resposta no comentário abaixo. Então por favor, assiste o outro vídeo para ajudar no crescimento do canal. Vamos, TeamBraser! Se você curtiu o vídeo, já sabe, aperta o botão em gostei, compartilhe nas redes sociais, afinal é grátis. Não vai te gostar nada, nada, nada. Se você não é inscrito, está esperando aqui. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre a lenda viva Cerebral. O melhor conteúdo sobre a lenda viva Cerebral é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui na Santibraser. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quando o mundo diz desista, Deus sussurra, tente mais uma vez. Deus sussurra, tente mais uma vez.